Vou começar mostrando pra vocês o menino embandidinho que não foi pra escola hoje. Por que você não tá na aula? Você tá doente, pô, coió. Tá com crise de asma, né, bebê? Falei pra mim, ai, tira esse gato daí, que esse gato não sei o que, não sei o que, vai fazer mal do seu filho. Gente, a pessoa que fala no treino desse, quer que eu faça o que com o gato? Né, não tem jeito. Olha aqui, gente. Eu não tenho culpa desse menino ter alergia de mim, não, gente. Eu não tenho culpa de nada, não, gente. Se eu sou um bebê inocente, se eu tô aqui bem tranquila, tomando um ar quente na raba aqui do lado da geladeira. Então, gente, é coisa da vida, né? Ele vai passar, ele vai ficando maior, vai passando, ele vai criando mais resistência e... E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês uma comprinha que eu fiz, respondendo uma pergunta de amigos aí do canal. Se eu compro as minhas coisas já picadas e preparadas, ou se eu, quando eu vou gravar os vídeos lá pro Instagram, o short do YouTube, se eu coloco só no saquinho. Gente, eu gastei 160 reais nessa compra. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei pão, queijo e presunto. Cinco reais, sete reais. Comprei peixinho moído. Comprei feijoada. Tudo embalado a vácuo, tá, gente? Isso aqui é feijoada. Ó, eu prefiro essa feijoada fresca do que a defumada, porque é mais saudável. Eu paguei 13 reais nessa feijoada aqui. E pra mim, e os três meninos, é muita feijoada, tá, gente? Isso aqui dá pra você colocar, assim, uns dois quilos de feijão. O que é que você quer falar, amor? Mamãe, você chegou no ponto de comprar colchão duro, mamãe. Aí é porque ele gosta de picanha. Menino, sobe daqui. Sou Nutella sem vergonha. Não, tá aqui se foda. Tá aqui se foda. É brincadeira, gente. Eu comprei também, ó, embalado a vácuo. É uma conserva de giló deliciosa, que eu adoro. Paguei, é cinco reais, quatro e noventa e nove. Vagem. É abóbora. Gente, já viu tanto que dá trabalho descascar a abóbora, cabutexé e picar? Ela já vem assim, ó. Isso aqui é beterraba. Ó, três reais. Normalmente, é esse valor aqui. Três reais, quatro. Tá? Ó, três reais a batatinha. Três reais o inhame. Três reais a cenoura. Então, gente, compensa. Porque, né, você tem que ver também, igual a Mariana falou. Ai, mãe, mas é três reais. Eu falei, é, minha filha, mas... E o trabalho de picar, lavar, né, embalar, guardar, a gente não tem. Então, né, é isso aí. Não é sempre que eu compro, tá, gente? Mas eu gosto de comprar de vez em quando. É muito prático. Aqui, é, então, o que eu pago também, três reais, vem chuchu, cenoura, batatinha e vagem. Essa aqui, gente, é a sopa. Isso aqui, você quer fazer uma sopa pro seu filho, já vem assim, ó. Isso aqui dura até duas semanas na geladeira, embalada a vácuo. Quando você compra verdura fresca na feira ou no mercado, ela não dura tanto tempo. E você ainda tem aquele trabalho de preparar tudo, né? Então, o vácuo, ele tira o ar. Porque é o ar que oxida e estraga o alimento. Isso aqui, ó, não é congelado, tá, gente? Isso aqui não tem conservante, isso aqui não tem nada. Isso aqui é só vácuo. E quando você tira o ar, você preserva muito mais o alimento. Isso aqui é muito mais saboroso. Você tirou daqui, tá fresco. Ó, três reais também eu paguei nessa abóbora. Paguei doze reais nessa panceta que é pra fazer torresmo. Paguei vinte e dois reais nesse colchão. Isso aqui é o quê, gente? Ah, isso aqui é o contrafilé que eu vou fazer na brasa hoje pros meninos. Paguei vinte e três reais. Vem setecentas gramas. Isso aqui é o colchão duro do meu filho. Gente, eu amo isso aqui. Pra fazer carne cozida com mandioca, adoro. Comprei linguiça que eu vou colocar na churrasqueira pra eles. Comprei isso aqui que a Mari ama, que é bife de lombinho. Paguei cinco e quarenta e sete. Eu acho que é um preço... Não vou dizer que tá barato não, gente. Mas é razoável pela facilidade que já vem pronto. Você só tem que pôr isso aqui no fogo. E eu comprei também uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Já me perguntaram várias vezes. Isso aqui eu mostrei pra vocês que perguntaram pra mim se eu comprava as coisas embalada a vácuo. Ou se eu colocava só no saquinho pra gravar os vídeos. Não, gente. Eu compro assim. Tá? Eu acho bem mais prático. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. O sal de vaca que eu utilizo aqui em casa. Acabou. Aí hoje eu comprei. Porque o que eu tinha aqui, gente, eu ganhei da avó do meu filho. Aí esse daqui eu comprei. Ó, aqui vem cálcio, magnésio, cloreto de sódio, não sei o que. Cloreto de sódio, não sei o que. Iodo, sódio, magnésio, cálcio, sódio, cloro, blá, blá, blá. Vem um monte de coisa, gente. Então, assim, o sal refinado, ele é só sódio. Ele não tem os minerais que o sal de dar pra vaca tem. Eu paguei 17 reais nesse saco de 20 quilos. Então, não é assim uma coisa, ah, meu Deus, é caro. Não, dá pra você comprar, viu? Fica muito mais barato até do que eu comprar o sal refinado no mercado. E é isso. Esse sal que eu não sei, vem 25 quilos. Não sei nem quanto é. Eu acho que isso aqui, gente, vai durar aqui em casa uns 3 anos. Aí outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Eu tenho, já perguntaram pra mim o que que eram essas garrafas PET aqui na minha cristaleira. Que está sempre aqui. Meus amigos, isso aqui eu ganho. Tá? Eu não pego na rua, no lixo, porque eu tenho medo. Porque pode ser uma garrafa que foi usada pra usar algum defensivo. A gente não sabe o que que passou por lá. Mas eu pego de gente que eu conheço. Eu peço pra guardar pra mim. Garrafa de água, garrafa de refrigerante, garrafa de energético. A minha tia me dá muito. O rapaz aqui do bar do lado também me dá. Né, meu amor? O Isaías, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, ele quer mostrar, gente, a nossa comida de emergência. Mostra lá, amor. Também eu vou ganhar um Playstation 5. Abre aí o guarda. Gente, repara a bagunça, não quando não é meu quarto, não. Olha, nossa, verdade. Gente, eu sempre tive isso daqui, mas eu não mostro pra vocês. Por quê? Ah, sei lá, gente. Tem coisa que a gente não mostra. Eu fiz até uma escadinha, gente. Dá pra subir aqui? Quando ele quer alguma coisa, gente, ele só vem aqui e pega. Eu subo. Aí fica do banco. E tem até uma balinha. Tem até uma balinha. Desce daí. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Ó, isso aqui. Ah, mas por que que você guarda? Por quê, gente? Porque eu compro quando tá na promoção, que é mais barato. Aí eu não preciso ir lá comprar quando tá caro. Se você perdeu o emprego... Já aconteceu, tá, gente? Deu ficar sem dinheiro e tem que usar isso aqui. Se você não usar, você pode doar pra alguém. Ah, fulanta sem arroz, sem feijão, casa. Você vem aqui e pega duas garrafas dessas e dá, salva o mês da pessoa. Já aconteceu. Deu dividir também, deu dar pras pessoas. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é arroz. Isso aqui tem uns dois anos que tá aqui dentro, gente. Isso aqui é arroz. Isso aqui é feijão. Isso aqui é maisena. Ó, gente. Só que isso aqui eu tenho um preparo, tá? Se vocês quiserem que eu mostre pra vocês como que eu faço, vocês deixam aí. Porque isso aqui... Cada produto tem um jeito de fazer. E se você não fizer certo, você vai perder suas coisas. Garrafa pet pode, não tem bisfenol, não tem nada. Eu já pesquisei antes de fazer, tá? O arroz você tem que fazer com louro ou com alho. Tem que colocar papel alumínio. Aqui é a balinha dos meninos, que esse potinho aqui eles abriu recente. Só que mesmo assim, eu deixo aqui, gente, com a esperança de que eles não vão se entupir de balinha até dar dor de barriga. Ah, isso aqui, gente, é leite em pó, queijo ralado, mais leite em pó. Ah, gente. A gente tem até sardinha com o nosso nomatografado, olha aqui, ó. Ah, não, Fábio não, pera. Fábio. Tem Antônio, né? Eu acho que o Antônio e a Mari a gente já usou, meu filho. É porque, gente, essas aqui, vem com o nome. Aí tinha Antônio, Mariana. Olha, a Bruna também. Tinha até Juliano, só que já foi, gente. Guarda aí, amor, a Bruna. Eu acho que essas grandes aqui tem. Ah, a gente tem um estoque de Coca-Cola. Aí, meus amigos, deixa eu terminar de mostrar. Aqui, ó, tem óleo de soja aqui que dá, acho que pra um ano. Eu não uso, assim, muito, então acho que dá até pra mais. Tem Coca-Cola. Eu chego lá no supermercado, é na promoção. Aí eu compro, deixo guardado. Gente, eu amo feijão latata, não dou pros meninos, mas eu adoro. Isso aqui é só eu que compro de vez em quando. Tem sardinha, tem esse splitzinho aqui que eu gosto, que aqui na minha cidade não é fácil de achar. Então, quando eu acho, eu compro e deixo guardado. Molho de tomate, que eu não costumo usar mais, né, pra uma emergência, assim, quando eu não tô afim de fazer. O meu acabou, eu uso. Mais leite em pó, que os meninos usam muito. Maionese, quando tá na promoção, eu compro. Azeite de oliva. Só tem um, gente, porque tá caro, que não tá achando barato em momento algum. Isso aqui é doce. Marmelada, porque esses aqui, esse doce aqui, eu gosto. Os meninos não gostam, então só eu que eu como. Isso aqui é café, que eu deixo guardado também. Aí eu vou mostrar pra vocês a parte de cima. Gente, não atrapalha eu guardar minhas roupas, viu? Minhas roupas tá aqui na parte de baixo, ó. Ela tem na tela o lugar de limãozinho. Aí, meus amigos, essa parte aqui de cima todinha do guarda-roupa é papel higiênico. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é papel higiênico. Tá? Tem um ano de papel higiênico guardado. Ó, aqui. Mais papel higiênico. E não atrapalha, gente, porque ali é onde eu guardava a mala. Aí minhas malas tá tudo ali, ó, embaladinha, guardadinha, pra quando a gente precisar. E aqui, gente, os produtos de higiene e de limpeza que eu guardo separado. É isso. Ó. Tá na promoção, vou lá, compro e guardo. Eu compro até agora, final de ano. Teve promoção de papel sulfite, eu comprei pros meninos, né? Que eles usam muito na impressora. Papel higiênico. Isso aqui é o quê? Meu ficarendental. Absorvente, fósforo. Isso aqui é a Vênus da Mariana, que ela adora, que ela fala que isso aqui não dá foliculite. É um pouco caro, aí quando eu acho na promoção eu compro. Esses aqui, gente, tava de 40 reais. Eu achei a 16. Aí, meu olhinho também, de rosa mosqueta. Só tem um, tinha cinco aqui, outro tá precisando comprar pra repor. Isso aqui é sabonete, essas coisas. Ração, também eu compro pra guardar. Isso aqui é as escovas de dentro dos meninos. Que eles usam a Cura Prox. Que é uma escova muito boa. Toda vida eles usaram essa escova. E aqui é a parte de baixo, que é o sabonete de lavar, o sabão de... Em pó de lavar a casa. E o meu estoque tá até meio defasado, gente. Normalmente eu deixo mais coisa guardada. Mas eu não andei no mercado nos últimos dois meses. Aí é isso. Sai de perto esse gato, Antônio. Pelo amor de... Da madrugada. E eu tô aqui, meus amigos, aqui, ó. Com os xarope da vida. Com os antialérgicos da vida. Com a bombinha da vida. Eu nem sei mais o que que esse menino tá tomando. Acho que já... Ó, peguei aqui minha panceta. Cortadinha, prática. Gente, mas eu transito entre os dois mundos, viu? Da praticidade e da trabalheira pra fazer uma comida. Porque do nada... Eu vou mostrar pra vocês o que que eu faço. Do nada, eu saio aqui fora. Nesse mundo de lenha. E é, pego uma lenha. A cena do meu figo com a lenha. Fico três horas lá fora cozinhando um feijão. Fazendo uma feijoada, uma costela pra nós. Oi, bebê. Gente, cegou meu bebezão. Cadê meu bebê? Oi, gente. Tá aí de cu, né? Não, mas por que não cai de cu? Você não foi pra escola? Foi tudo bem com o Uber? Ó, 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 pra você. Ó, 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 ó. Ele não tá fedendo, amor. Meus amigos, hoje deu um trabalhinho pra acender o fogo. Porque meu fogão caipira, ele molha. Mas com o secador de cabelo rapidinho acendo. Aqui tá a nossa... Gente, esses gritos, é meus filhos brigando lá em cima. Porque eles não querem estender a roupa. Tô nem aí. Vai estendendo, sou obrigada. Ó, coloca... Eu vou aí, viu, Antônio Nuri, Mariana e Carolina? Menina! Vocês tão brigando lá em cima, gente, pra ver quem é que vai estender a roupa. Meus amigos, eu tive que ir lá em cima e entrar no meio da briga dos meninos por causa da roupa que eu estava estendendo. Mereço. Traz o garfo aí pra mamãe, bebê. Você deu um fecha na tatá que você fez ela até ficar gaguejando, hein? Ah, mas eu não vou aceitar ser injusto comigo, não, né, amor? Aí vem chamar você de preguiçoso, né, bebê? E de mimado, aí você deu um... De preguiçoso e de mimado? A mamãe deu um porrete? É, aquela esquite de Barbie que ela ganha quase o preço do videogame lá que eu pedi pra mamãe. Tá sendo injustiçado, né, meu filho? Eu falo pra Mari, você perde a vida que a Mari teve, você tá pobrinha, né, amor? Aí a mamãe chegou correndo assim, me defendeu, batendo na tatá. Me defendeu, olha. Ah, a Mariana chamando você de mimado. Olha quem, né, Antônio? Aí ela falou, aí você não pode me dar as coisas. Ela falou isso. Aham, eu bati, minha mamãe. Não bateu nada. Você morre de medo, né? Ela tem quase dois metros. Você tem um metro e vinte. Não? Meus amigos, ó que tá o nosso feijãozinho. Eu fiz um feijãozinho tropeiro. Não mostrei fazendo feijão porque já tem várias receitas aqui de feijão tropeiro. Mais simples, mais elaborado, mais sofisticado. Esse daqui é o que eu fiz agora com aquele torresminho que eu mostrei lá pra vocês. Joguei o torresminho por cima. Delícia. Aqui é o vinagretezinho. Arrozinho esquentado, porque aqui eu não jogo nada fora. Aquele, aquela conservinha de giló que eu mostrei pra vocês. Esse giló aqui é cru. Mas ele, ao mesmo tempo é cozido, gente. Porque ele é cozido no tempero. É uma delícia. E aqui é a nossa carninha. E é isso aqui. Estão servidos, pessoal? Meus amigos, beijoca pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.